Minha voz voltou ao lugar, eu lhe ouro Atacharam-se as portas e assim Desafiram e batem as que não mais Da nossa nação Hoje somos mulheres mortas e idades Extrugida e fechada curtida Mas em salão, seus orelhos não se encontram mais E o sol nos perder a emoção se apropogar E o sol vai cantar a mais simples cantão Se a gente nota que uma só nota Já nos esmota e sou o verdadeiro Mas iremos achar o tom Um acorde com ilusão Pra fazer o que fique bom outra vez O nosso cantar e a gente vai ser feliz Logra nós outra vez pro ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar no Olimpia O show tem que continuar Olha o povo me diz Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Nosso amor vai se admirar Nosso amor vai continuar O show tem que continuar Nosso amor vai continuar O show tem que 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 continuar